Esse vídeo é pra aquelas pessoas que ainda não alcançaram mais de 900 pontos na redação do Enem. Hoje eu vou te mostrar um método pra você estudar redação de forma rápida, alcançar os seus 900 pontos e ainda por cima eu vou te mostrar o meu modelo de redação pra que você também possa criar o seu. Oi gente, meu nome é Jayziane, mas você pode me chamar de Bruna. E o método que eu vou te mostrar hoje é baseado em três pilares. Teoria, prática e aperfeiçoamento. Se você aplicar os passos que eu vou te falar aqui direitinho, é bem provável que de uma a quatro semanas no máximo você já alcance mais de 900 pontos na redação do Enem. E aí, depois que você tiver entendido essas três partes, a gente vai pra criação do nosso próprio modelo de redação. O modelo de redação, ele vai fazer com que a gente escreva a redação do Enem de forma muito mais rápida e automatizada. E aí a gente vai ter mais tempo pra focar na prova de humanas e linguagens lá no dia do Enem. Dito isso, pega o papel e caneta e bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como funciona cada parte da redação. Desde a leitura dos textos motivadores até a escrita da conclusão. E um parêntese, mesmo que você ache que já sabe escrever uma introdução, desenvolvimento, conclusão, mas ainda tá tirando menos de 900 pontos, então eu sugiro que você reveja essa parte teórica, porque assim você vai garantir que você sabe o que precisa ter em cada parte da redação. Entendido isso, a gente vai de fato começar a estudar. Só que a gente não vai fazer isso de qualquer jeito. A gente vai unir a parte teórica da redação com a prática, estudando cada parte da redação em blocos. Calma, que agora eu vou te explicar como fazer isso. Pra começar, a gente vai assistir uma aula sobre como ler e interpretar a frase e tema e os textos motivadores da redação do Enem. Inclusive, todas as aulas que você precisa ver, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Depois que você assistir essa aula, a gente vai pegar 10 temas de redação e aí a gente vai praticar lendo os textos motivadores daquela redação, interpretando, procurando sinônimos pro nosso texto e também vai cronometrar esse tempo. Então pra cada texto motivador que você lê, interpretar, procurar sinônimos e etc, você vai cronometrar. E aí você vai vendo quanto tempo você vai demorando pra fazer aquilo e o seu objetivo vai ser sempre fazer isso mais rápido. Então se você gastou 5 minutos lendo e interpretando os textos motivadores, você na próxima tem que gastar, sei lá, 4 minutos e 30 segundos. Então vai sempre tentando reduzir 30 segundos no seu tempo. Pensando também no tema, se for um tema mais complexo, ok também você levar um pouco mais. Então a gente vai sempre utilizando do bom senso. Depois que você finalizar a leitura e interpretação dos textos motivadores pra esses 10 temas, você pode passar pra aula seguinte, que é a aula sobre projeto de texto. E aí, novamente, depois que você ver a aula, você vai pegar uns 10 ou 20 temas e vai praticar escrevendo um projeto de texto pra cada um desses temas. Você não precisa fazer isso no mesmo dia. Então tira um dia só pra texto motivador, tira outro dia só pra fazer a prática dos projetos de texto. Então você vai avançando pra parte seguinte conforme você vai ficando bom na parte anterior. E eu acho que você já entendeu que pra introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente vai fazer a mesma coisa. Assiste a aula e pratica a escrita de várias introduções. Assiste a aula de desenvolvimento, pratica fazendo desenvolvimentos. E assiste a aula de conclusão e pratica fazendo várias conclusões. E se esse vídeo bater mil likes, eu deixo nos comentários uma lista com os temas mais possíveis de cair no Enem 2022. Agora que você já tá dominando a escrita de cada parte da redação, você pode começar a escrever redações inteiras. E pra isso, você vai precisar de alguém que corrija as suas redações. Pode ser tanto um professor que você conheça, ou um amigo que manje de redação, ou até mesmo uma plataforma de correções de redação, como Imagine, por exemplo. Mas você precisa de alguém pra corrigir as suas redações, alguém que não seja você mesmo, porque você vai precisar de uma nota. Então, pra você saber se você já tá alcançando 900 mais ou não, você vai precisar que alguém dê uma nota pra sua redação, seguindo os critérios de correções do Enem. O ideal é que você pegue outra lista de temas da redação. Não esquece que, se esse vídeo bater a meta de likes, eu vou deixar aqui uma lista pra você fazer isso. E aí, a gente vai escrever redações inteiras pra essa nova lista de temas. Então, a gente vai escolher um tema, ligar o cronômetro, ler os textos motivadores, escrever o projeto de texto, escrever a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, passar essa redação a limpo, finalizar o cronômetro e enviar essa redação pra correção. Quando você receber a sua redação de volta, já com sua nota e com seus erros apontados, a gente pode colocar em prática o terceiro pilar desse método, que é o aperfeiçoamento. Tem muita gente que começa a escrever redação, aí consegue até alcançar ali 900 pontos, mas não consegue sair de uma nota específica. Então, está guindo ali no 900, no 940, mas nunca consegue 980 ou até mil nas correções que ele recebe. Isso acontece porque essa pessoa não tá sabendo se aperfeiçoar, não tá sabendo lapidar a redação dela com base no que ela tá errando. Vamos supor que você receba a sua redação e o professor tenha apontado que você tá errando muitas vírgulas. Você vai no YouTube, vai assistir uma aula sobre vírgulas, como que você coloca as vírgulas ali nas suas orações, e aí você vai escrever uma redação, fazer o projeto de texto, fazer tudo bonitinho, totalmente focado, onde você coloca as suas vírgulas no texto. O seu objetivo é não errar nenhuma vírgula naquela redação. Você escreve, manda pra correção, e quando ela voltar, você vê. Se você tiver errado vírgula, você vai escrever outra redação, tentando novamente não cometer nenhum desvio. Ah, e se você errar ali uma coisa ou duas, mas assim, no geral você melhorou muito, também é aceitável. Mas é claro que a nossa redação vai vir só com um erro. Talvez a sua venha, mas na maioria das vezes a gente erra uma, duas, três coisas. Então, além de vírgulas, você pode ter errado a acentuação. Então, escreveu alguma palavra e colocou o acento no lugar errado, ou não colocou o acento. Ou, às vezes, você escreveu uma palavra de forma errada, por exemplo, exceção. E eu sempre errava como que escrevia exceção. O que é que você vai fazer? E na próxima redação que você escrever, tenta usar aquela palavra novamente, só que escrita da maneira correta. Ou, então, você pode procurar sinônimos para aquela palavra, para que você não precise ficar se preocupando com a escrita dela na sua redação. Mas tem alguns erros que não são tão palpáveis quanto os erros na C1, como, por exemplo, os erros da competência 3. A competência 3 fala principalmente sobre o aprofundamento e a coerência dos nossos argumentos na redação. Então, quando você escrever uma redação novamente, e você perceber que você está errando muito na competência 3, a gente vai pegar e vai escrever vários desenvolvimentos, buscando sempre se aprofundar e cumprir os critérios daquela competência. Você pode, de novo, ver outras aulas sobre desenvolvimento e passar ali um dia todo só treinando a escrita desse desenvolvimento. Quando você achar que você pegou o jeito, você escreve novamente outra redação, colocando em prática tudo o que você aprendeu, e a sua meta, outra vez, é receber uma redação sem nenhum erro na C3. E eu acho que você já pegou o padrão, que é, a gente vai atacar erro por erro. Pra nossa redação ficar perfeita e a gente conseguir alcançar mil pontos, a gente precisa atacar cada erro isoladamente, porque assim a gente consegue avançar mais rápido. Quando a gente tenta focar em tudo, a gente acaba que não foca em nada, fica mais difícil avançar. Mas quando a gente ataca erro por erro, a gente consegue ir eliminando um de cada vez, até chegar ao ponto que a gente já está escrevendo uma redação 980 mil. E aí, quando as suas notas estabilizarem e você ficar ali fixado no 980, 960, ou se você também tirar mil nas suas redações aí, quando você receber suas notas, você pode começar a criar o seu próprio modelo de redação. Com o modelo próprio de redação, a gente garante duas coisas. A primeira é que a gente vai escrever a nossa redação muito mais rapidamente. Então, se você levava uma hora e meia sem modelo, com o modelo, você vai levar ali mais ou menos 40 minutos pra escrever sua redação. E a segunda coisa é que a gente garante que vai tirar 900 pontos ou mais naquela redação. Porque só do nosso modelo de redação existir, a gente já está garantindo pelo menos 900 pontos. A criação do modelo é bem livre, mas eu vou te mostrar a estrutura base que o seu modelo precisa ter. A primeira coisa pra escrever seu modelo de redação é selecionar as suas melhores redações. Você vai pegar os textos que você tirou, as suas notas mais altas, os cinco ali pelo menos, seleciona as suas cinco melhores redações. E aí a gente vai selecionar dessas redações as melhores partes, as partes mais elogiadas, e as estruturas que a gente mais gosta de usar e que sempre dão certo. As minhas redações com as notas mais altas eram sempre aquelas que eu começava já com um repertório. Então, no meu modelo de redação, eu já começo aqui com uma lacuna que é onde eu vou inserir o meu repertório. Então, pode ser um filme, um filósofo, a Constituição, enfim, qualquer tipo de repertório. E depois eu já coloco um conectivo. Então, esses são os conectivos que eu mais usava na minha redação. Se eu utilizar um repertório de aproximação com o tema, então, esse repertório aqui tá demonstrando o problema que a redação do Enem quer que eu fale, então, eu vou utilizar de forma análoga, paralelamente. Mas quando é um repertório de afastamento, então, o repertório mostra um cenário ideal que não condiz com o problema que o Brasil tá enfrentando, aí eu uso um conectivo de afastamento. Então, em contrapartida, todavia. Então, esses são os quatro conectivos que eu utilizo ali na minha introdução, dependendo de qual for o repertório que eu vou utilizar. Depois, eu já sigo com uma frase fixa que eu coloco em praticamente todas as redações, que é no Brasil, infelizmente. Isso porque todo o tema do Enem vai falar sobre um problema que acontece no Brasil, então, é muito legal você colocar isso na sua redação. E aí, vem uma lacuna pra eu poder problematizar esse problema, né? Esse tema que o Enem deu. Outro conectivo fixo que é nesse contexto, sempre uso, então, nem tenho outras opções porque praticamente todas as redações eu uso nesse contexto. E aí, coloco outra estrutura fixa que é medidas devem ser adotadas para reverter essa situação que tem como causas o argumento 1, que é o que eu escolhi, e o argumento 2. Às vezes, eu utilizo também. É possível perceber que os entraves para a superação do tema se fundamentam tanto no argumento 1 quanto no argumento 2. E aí, com essa estrutura pronta, eu só preciso pensar no repertório e na forma que eu vou problematizar aquele tema. Eu sempre começo o meu desenvolvimento diante desse cenário e aí, eu venho com o tópico frasal. Eu gosto de deixar o tópico frasal livre, mas a Luma e Ponto ensina como a gente fazer um modelo de tópico frasal. Então, você vai, escolhe um modelo e usa ele em todas as redações que você faz. Continuo o desenvolvimento com a cerca disso e venho com um repertório. Então, eu escolho o repertório e coloco ali. Relaciono o repertório com o meu texto, então, uso sob essa ótica, faço a relação, depois venho com visto que, explico, então, eu desenvolvo mais aquele tema e aí, finalizo com dessa forma, colocando o fechamento daquele desenvolvimento. Lembrando que tudo isso você já deve ter aprendido nas aulas sobre desenvolvimento e na prática. Então, aqui, você só está vendo como eu faço isso. No desenvolvimento 2, é praticamente a mesma coisa, eu só vou mudar mesmo os conectivos e vou adicionar aqui um fechamento fixo também para o desenvolvimento 2, que é o que eu aprendi com o profinho, que é o Vinícius Oliveira, que é com efeito, enquanto o X acontece, Y será uma realidade. eu acho que é muito forte esse tipo de fechamento e eu gostei de deixar fixo aqui. E na minha conclusão, eu sempre começo com torna-se evidente, portanto, a necessidade de... E aí, eu reescrevo a frase tema do Enem, então, torna-se evidente, portanto, a necessidade de se superar os desafios para a... Tananã, tananã. E aí, eu sigo para o resto da minha conclusão, exatamente nessa ordem que está aqui, que é, para isso, o agente tal, que eu vou escolher, no exercício do seu papel social, fica aqui essa frase fixa, deve, aí eu coloco a ação, por meio de, coloco o modo, afim de, coloco a finalidade, e aí eu venho com detalhamento, então, eu começo com tais atitudes, detalho, e paralelamente, aí eu cito o segundo argumento, porque, lembrando que, na redação do Enem, a gente não precisa intervir nos dois problemas, nos dois argumentos, mas é bom que a gente cite ele na conclusão, para que a nossa redação ganhe os 200 pontos na C3, que é a parte de coerência, e aí eu finalizo também com uma frase fixa, que é, talvez assim, o Brasil possa se tornar um país mais sustentável e amigo da natureza, sei lá, gente, eu estou inventando na hora, mas claro, que além dessa estrutura, eu também tenho repertórios, frases, palavras, coringas, que eu uso em praticamente todas as redações, então, não preciso ficar pensando em repertórios, em frases que mostrem ali a sua opinião, a minha opinião, não, eu já tenho isso também, ali, programado, para eu não precisar ficar pensando muito, com base desse modelo que eu mostrei, você pode criar o seu, lembrando que o seu pode ser ainda mais robusto e mais completo que o meu, porque eu deixei bastante lacunas no meu, porque eu gosto de ter essa liberdade, mas se você quiser fazer um com mais partes fixas e prontas, você pode também, e aí, sempre que você for escrever uma redação do Enem, você abre seu modelo, vai dando uma olhada, e vai só preenchendo as partes que faltam de acordo com aquele texto, se você for com alguma dúvida, não esquece de comentar, sempre respondo todo mundo, e também, já acho que vale a pena se inscrever no canal, se você ainda não fez isso, porque vão sair outros vídeos sobre o Enem, com estratégias de estudo, para você utilizar nessa reta final, não esquece de deixar o like, para a gente bater a meta, e eu deixar aqui a lista de temas, para vocês, e vai lá no Instagram, me dá um oi, e falar que você está assistindo os vídeos aqui do canal, me fala o que você está achando, um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau! Tchau!